Cabeça pra cima Eu acho que Eu não acho, às vezes, o médico pode Sentir bilindrado Por o paciente, eu acho que é sempre bom Você ouvir uma segunda opinião O médico, eu sempre falo pros meus pacientes Ele não tem o direito de ser o problema O problema já é o diagnóstico Claro, se você já conhece aquele médico Você sabe da reputação Você tem confiança nele, você tem empatia Você já tá convencido Da situação, não tem o menor sentido Você procurar uma outra opinião Se você tá se sentindo inseguro Eu acho que você pedir uma segunda opinião Não é nenhum problema, não é nenhum demérito Nem pro médico, nem pro paciente Ele tem que se sentir seguro diante do diagnóstico dele Porque ele vai enfrentar uma luta conjunta A gente só luta quando a gente tá Se sentindo fortalecido, lado a lado E tá seguro com o médico é fundamental É fundamental O pessoal ainda tá perguntando o seguinte Vem cá, e alguém que não fuma Ainda assim pode ter câncer de pulmão Por tabagismo? Sim, como a gente tinha conversado no início do programa A questão do tabagismo passivo Ela existe, não é um mito Então eu acho que existe um risco, sim Menor do que aquela pessoa que fuma efetivamente Que fuma ativamente Mas existe um risco E os números mostram exatamente isso A gente tem uma imensa maioria dos casos de câncer de pulmão Relacionada ao hábito tabásico Mas existe uma minoria, em torno de 10% Relacionada a pacientes que não tem esse hábito de tabagismo E nem o tabagismo, eu sempre falo que tive o primeiro paciente Que eu tratei com uma droga molecular Era um triatleta Que por alguma razão teve câncer de pulmão E a gente não tem nenhuma razão pra ele E ele se perguntava o que eu fiz de errado Ele não fez nada de errado Coitado, ele ainda sentia isso Porque era um paciente só com hábito saudável E mesmo assim teve um câncer de pulmão Viveu durante muito tempo Vive mais tempo do que o paciente fumante O tumor dele tem um perfil de doença melhor do que quem fuma Mas ele pode ter Ai querido, muitíssimo obrigada pela presença A participação de vocês A oportunidade da gente aqui estar conversando sobre esse tema Não falamos sobre diagnóstico O Thay ainda fica pendente Mas não tem problema Eu acho que a gente fez o essencial Que é refletir sobre uma questão Que Thay merece atenção Posso aproveitar Nós estamos fazendo um trabalho em Brasília Dentro do nosso ativismo E já está certo Que o presidente da Frente Parlamentar da Saúde O deputado Peronde Nós vamos apresentar um projeto de lei Para a criação do Dia Nacional Da Conscientização do Câncer de Pulmão Que informação é fundamental Sobretudo nas doenças Onde a prevenção é o ponto mais chave E o seu programa Eu só tenho a agradecer mais uma vez Essa oportunidade Na hora que tiver o dia Vamos falar sobre ele Porque não para comemorar que tem um dia Mas para chamar a atenção Como é o caso dos outros Câncer de mama, câncer de próstata E vamos ver qual vai ser a cor do câncer Para chamar a atenção Sobre o câncer de pulmão Muitíssimo obrigada Obrigado Obrigada também Que Deus abençoe vocês E que a gente possa vencer essa batalha juntos Vocês especialistas Público Nós da imprensa De uma forma geral Obrigada a você também Que está aí em casa E participou conosco Terminamos o programa Fica ainda aí Um pedaço para você correr atrás Para você ajudar outras pessoas também Para você ajudar a você mesma E deixamos você com boa música E quem canta para a gente hoje É a Raquel Malafaia Paz Quando o gigante se levantar E a dificuldade nos afrontar Posso confiar Comigo Deus está Quando a alma tem medo Continuar é um segredo Posso lutar Comigo Ele está Comigo Ele está Contra a alma Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau